Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre arte tridimensional. Prof. Rutinei aqui com vocês. Vamos juntos? Então, arte tridimensional, né? Apresentar altura, largura e profundidade. Para ser uma arte tridimensional, tem que ter essas três qualidades. As expressões mais representativas estão na escultura, arquitetura. Quando a gente fala em arte tridimensional, a gente já remete na arquitetura, à escultura, mas ela está presente em várias linguagens artísticas, não apenas na escultura e na arquitetura. Ela está presente em várias linguagens. A gente vai falar um pouquinho de algumas. Então, há representantes também na pintura, graças à perspectiva e às técnicas de luz e sombra. Então, a gente vai conseguir, no desenho, na pintura, ter também a profundidade, graças a essas técnicas, né? Da perspectiva, do claro e do escuro. Então, tridimensional na escultura. A gente tem dois exemplos aqui, a Vênus de Milo e a Vênus de Windeforte. Então, as duas representam a figura feminina, né? Essa obra é gigante, né? Tem dois metros de altura. Essa aqui é pequenininha, tem 11 centímetros, né? Então, são obras de tamanhos diferentes, mas de grandeza igual, né? Pela representatividade que tem em cada obra. Então, a Vênus de Windeforte, ela traz esse corpo mais volumoso, porque ela vai remeter à fertilidade também. Então, arquiteturas situadas no Paraná. Então, o Museu Oscar Niemeyer, ou mais conhecido como o Museu do Olho. Por causa do formato aqui, nessa parte do museu, né? Que para acessar o olho do museu, né? Que a gente chama, tem uma galeria ali subterrânea, que você entra aqui nesse olho, que é um outro espaço também, né? Uma sala de exposição também. Então, a tridimensionalidade na pintura, né? Que a professora falou que é possível. Então, um exemplo aqui de Edgar Miller, que ele vai trazer essa tridimensionalidade, né? Que insere na sua obra. Então, a gente vê a profundidade, ó, pensando aqui no ponto de fuga, né? Então, a gente tem o tridimensional, tem o claro e o escuro, que também vai remeter ao tridimensional, essa profundidade. Então, o tridimensional também está presente na pintura e no desenho, graças à técnica de claro e escuro e de perspectiva, que surgiram lá no Renascimento. Espetáculo de bonecos aqui, o espetáculo Berenices. Então, o boneco é uma forma tridimensional, né? Então, aqui a gente tem o espetáculo Berenices, do grupo Morpheu. Texto e direção da Verônica Gershman, né? E direção dos bonecos e máscaras, do João Araújo. Então, ambos são do grupo Morpheu Teatro. O espetáculo Berenices está nas redes sociais. Pesquisem e assistem. Espetáculo lindo, lindo demais, que vai trazer as várias Berenices, né? As várias emoções que a Berenices sente quando a mãe dela ali está grávida e tem o neném. Todas essas reações e interações com o irmãozinho, né? Que ela vai ter ali. Tridimensional no Teatro, a Caixa de Lambi-Lambi, mais conhecida como Espetáculo de Lambi-Lambi, né? Então, aqui, essas casas de espetáculos, né? Que agora são chamadas, antes de ser a Caixa, agora é casa de espetáculo. Essas casas de espetáculo, o público assiste através de um buraquinho e o público assiste um de cada vez, um público por vez, tendo duração ali de três minutos, né? No máximo, um Lambi-Lambi tem que ter. E as criadoras maravilhosas, que são a Denise, né? De Santos e Esmini Lima. Então, são as criadoras do Lambi-Lambi. Gratidão por essa arte linda, né? E que está espalhada aí pelo Brasil e pelo mundo, gente. É muito legal. Então, arte tridimensional, né? Os jogos, então, computação gráfica. Aqui a gente tem, por exemplo, o Mario ali em 2D, né? Então, ele sem profundidade, sem esse volume. E o Mario em 3D, né? Que está o corpo ali com altura, largura e profundidade, né? Tem esse volume, a gente consegue ver o volume do corpo do Mario. E a mesma coisa aqui no desenho aqui de computação gráfica, né? No game, acima ali também, tá bom? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre formas tridimensionais, né? Na arte. Que ela está na escultura, que ela está também na arquitetura, na pintura, no desenho, no teatro, no boneco, né? Nos games e em várias linguagens artísticas. Então, espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau!